Passaria 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 para visitar Cape Verde Islands, o island do Brava, o island que minha mãe grew up on, e para ver a nossa heritade e a cultura e a cultura. E nós estamos muito ansiosa sobre tudo isso. Nós decidimos que gostaria de ir para a comunidade e ver como se pudesse dar. Mas porque do meu diagnóstico de breast cancer, um ano ou so, eu tive que desistir e precisar de me cuidar. Eu acredito que God me deu uma chance de poder ir para ir para o meu caminho e fazer as coisas que eu me lembro e me importo. Eu estou agora em escola. Eu vou ser graduado com a 4-year-feira da Universidade de Maine de Augusta em spring de 2016. E eu vou ter a CADC e eu vou ser a licenciada social worker. e eu gostaria de ter meu degree, meu educação, meu talento, meu habilidades over para Cape Verde e bridge a gap entre America e Cape Verde e give back to the community. Obrigado por assistir e God bless you. e eu gostaria de ter Tchau, tchau.